Olá, no Exclusiva de hoje nós vamos ter uma conversa com o pedagogo e contador de histórias Roberto Carlos Ramos. Roberto, tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Uma honra ter você aqui no nosso programa. Roberto, não é todo dia que a gente consegue ter um exemplo de vida, de persistência e do acreditar na história de alguém, da vida de alguém, como a sua história, que hoje se tornou um contador de histórias e que teve a sua história contada pelo cinema, que tem nos livros, na própria literatura contando essa história também. Conta pra gente como é que foi essa história de você, de uma família vinda de nove irmãos, não é isso? Exatamente. De nove irmãos em Minas Gerais. Exato. Que ganhou o mundo. Bem, eu nasci em Belo Horizonte, né? Eu sou, na verdade, o décimo filho, né? O caçula de uma família de dez filhos. Eu morava com meu pai e minha mãe em uma favela, né? Na periferia de Belo Horizonte. E na primeira década de setenta, a situação de miséria da minha família se tornou patente, né? Meu pai estava desempregado naquela época, com a quantidade de filhos, o governo não tinha nenhuma forma de ajudar a família. E foi então que surgiu a única alternativa que se tornou viável naquela época, que foram as chamadas febens. E minha mãe, então, foi lá tentar uma vaga pra um filho, que a febens se manifestou naquela época, como se fosse uma escola particular, né? Pra criança carente. Minha mãe me voltou todo feliz que tinha conseguido a vaga pra um dos filhos, né? E teve um dilema... Era o caçula. Era o caçula. E o dilema foi qual dos filhos vai ter a chance de estudar na febens, né? E foi então que minha mãe me escolheu, né? E acabou me levando. Bem, com sete anos, iniciaram as minhas fugas da febem. Com nove anos, já tinha fugido quase quarenta vezes. Com treze anos, ainda não sabia ler nem escrever. Você foi abatizada com as treze anos. Exatamente, né? Já estava batendo carteira com três anos de idade, perambulando pelas ruas. E era tido como um caso irrecuperável. As pessoas achavam que não tinha jeito. E foi então que apareceu a pedagoga francesa, a nossa colega, de profissão Marguerite Zivar, que se interessou pelo meu caso porque todos os educadores da época falavam que eu era um caso irrecuperável. E ela não admitia que um educador pudesse falar assim de um aluno, sabe? Que não tem jeito. Que falta de crença, de fé é essa? E eu até brinco hoje que quando chega um caso complicado num hospital, o mais difícil, os médicos têm quase um êxtase. Opa, aquele caso é complicado. Eu vou dar o máximo desafio, quero ver se eu consigo, vou ficar famoso se eu conseguir resolver esse problema. Na área da educação já é que o pessoal quando chega um problema quer fugir. Essa francesa, num ato de humanidade ou humanismo muito grande, acabou se interessando pelo meu caso. Eu fugi da unidade, ela acabou me encontrando na rua, me levou para a casa dela, onde ela residia. Acabou me alfabetizando, primeiro em francês, depois em português. Acabou me levando para a França, onde eu estudei até o que seria o meu ensino médio, o nosso antigo segundo grau. Voltei para o Brasil quando eu tinha 19 para 20 anos de idade. Tive a oportunidade de reencontrar a minha família, de tentar ajudá-los, fazer alguma coisa por eles. A francesa infelizmente faleceu quando eu tinha 21 anos de idade. Ela não pôde ver isso? Não, mas ela sabia, ela tinha certeza que tudo ia dar certo. Antes de mais nada, é uma excelente profissional e um ser humano do mais alto gabarito. Bem, para compensar esse desprendimento dela, essa vontade de que eu me tornasse alguém, eu um dia resolvi adotar uma criança, depois duas, três, acabei adotando 25 meninos. E hoje você tem um monte de... Exatamente, 25, 13 adotados oficialmente com nome de papel passado e tudo mais, outros 12 que passaram temporaneamente em casa, mas todos são filhos. Formaram uma grande família. Uma grande família. E eles hoje fazem o quê? São homens? São homens de bem, trabalham nas mais diversas áreas, em todos os segmentos. E acima de tudo, são cidadãos conscientes da responsabilidade deles. E tanto é que querem também adotar, dois deles já adotaram, crianças já também. É mesmo. Exatamente. E essa história que as pessoas acham que é uma história muito interessante, acabou se tornando um filme. Exato, entendido pelo Luiz Vilaça, contador de histórias. Exatamente. Eu acredito que muita gente que teve o prejilégio de ver e quem não teve... Está em DVD. ...possa adotar um pouco mais a curiosidade de quem não teve a oportunidade de conhecer a sua história. E como foi para você poder ver a sua história retratada num filme, sua história real retratada num filme de ficção, todo inspirado no que aconteceu com ela? Realmente é uma história do acreditar e do persistir. Exatamente. Como foi para você se ver na tela, no cinema? O cinema tem uma magia. Sim. O cinema tem uma magia. O cinema tem uma magia.